E veja só, essa mudança de nome, a legislação portuguesa, ela permitia, já independente da questão de conversão ou não, ela permitia a mudança de nome no batismo, no crisma e no casamento. Permitia a mudança de nome, o nome propriamente, o nome inicial da pessoa, quanto também em família, as famílias, era muito comum que elas tivessem sobrenomes diferentes. Uma família podia ter sobrenomes completamente divergentes entre irmãos. Isso já era muito comum na legislação portuguesa, isso era admissível. Mas é curioso que uma pessoa podia, no batismo, chamar Francisco ou Francisca, e na hora do crisma, ela podia, por decisão própria ou decisão dos pais, ela podia passar a se chamar Isabel ou Isabela e completamente outra coisa. Era natural, isso era permitido por lei. Como também podia, claro, muitas vezes aconteceu, na hora da conversão, ela podia fazer uma anotação, uma mudança de nome, para não ter mais aquele nome que indicava o judaísmo, para outro nome completamente diferente.